A sua boca de cerveja me beija, me beija O seu lugar é tão gostoso, me beija na boca A sua boca de cerveja me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca O pai não lembrou, eu esqueci A sua boca de cerveja me beija, me beija O seu olhar é tão gostoso, me beija na boca A sua boca de cerveja me beija, me beija O seu gostar é coisa louca, me beija na boca O seu lugar é tão gostoso, me beija O seu lugar é tão gostoso, me beija O seu lugar é tão gostoso, me beija